opa olha a gente aqui de novo com uma bateria da samsung essa aqui ó bg 530 vai foco ajuda o que que aconteceu cliente levou a bateria nova ele não trouxe o aparelho até na loja simplesmente levou a bateria e retornou aqui dizendo a não carrega rapaz essa aqui é bateria nova mas não está carregando olha porque que não está carregando ela vem com um lacre aqui em cima tá vendo ó esse lacre precisa ser retirado antes do uso ok então não se esqueça você vem ó e tira isso aqui ó opa é só um plastiquinho como se fosse um durex aí então antes de voltar lá no fornecedor onde você comprou sua bateria dá aquela olhadinha nos contatos aí ver se não tem nada obstruindo ok geralmente as baterias novas não só da samsung mas da motorola da lg vem com essa película protetor aí então é necessário a retirada beleza mais uma dica dada então se inscreve no nosso canal que sempre tem novidade valeu e aí e aí e aí e aí e aí